E vamos trazer pra vocês, em primeira mão, o coronel Jairo. Ele é deputado estadual no Rio de Janeiro e pai do ex-vereador, o doutor Jairinho. Ele vai conceder pela primeira vez uma entrevista a uma emissora de televisão. E nós entendemos que é muito importante a questão do contraditório. E é por isso que temos aqui a doutora Alessandra, que também vai nos explicar alguns pontos. Como todos vocês sabem, eu trabalho já há muitos anos na área de jornalismo investigativo. Principalmente aqui nessa linha de true crime, de crimes reais. E um dos casos que eu venho estudando muito é o caso do menino Henry Borel. Quanto mais eu leio, quanto mais eu me informo em relação a esse caso, E eu tive acesso, pra que todos saibam, a todo o processo que envolve esse caso. Mais dúvidas eu tenho. Naquele primeiro momento, quando todos nós recebemos aquela informação, que chegou inclusive pela imprensa, todos nós acreditamos que ali, né, tinha um envolvimento de violência doméstica que envolvia a mãe e o padrasto daquele menino, daquele garotinho, o Henry Borel. Vamos lembrar que esse menino tinha apenas quatro anos de idade. Conforme eu fui me inteirando do caso, e eu inclusive pude participar das oitivas com os legistas lá no tribunal do Rio de Janeiro, aquilo eu comecei a me deparar com muitas informações que estavam um tanto quanto confusas. E eu comecei a entender que o caso Henry Borel é um grande quebra-cabeça com peças que estavam sendo colocadas meio à força, sendo impostas de alguma forma para que todos nós acreditássemos em uma narrativa que tinha sido construída. Como eu disse para vocês, eu já acompanho há muitos anos vários casos. E é muito importante, quando estamos tratando de um caso como esse, né, principalmente um que envolve um crime, o bom trabalho policial precisa ser feito. E nós aqui trabalhamos com vários policiais que são excelentes. E o que eles nos ensinam? Que muitas linhas, quando você não sabe exatamente o que aconteceu, precisam ser abertas para que a polícia vá investigando, inclusive descartando. O que acontece? Ao longo, né, desse um ano e oito meses, que é mais ou menos isso que já faz talvez um pouquinho mais, eu fui estudando o caso, junto com uma equipe que me acompanha já há muito tempo, né, uma das pessoas com as quais eu trabalho, inclusive em outros casos, que é a doutora Alessandra Girardi, que está aqui hoje conosco, temos vários outros, comecei a colocar ali as minhas dúvidas e comecei a falar, tem coisa estranha aqui, por que isso aqui não foi investigado, por que esse passo não foi dado dessa forma? E comecei a entrevistar, entrevistei os advogados, entrevistei o promotor, e estive com várias peças fundamentais desse caso. Até que consegui contato com o pai do ex-vereador, o doutor Jairinho. Conversei bastante com ele, numa ocasião anterior, e ele me trouxe informações que são muito relevantes e que eu acho que são muito importantes serem divididas com a sociedade. Porque, quando a gente trata de um crime, a gente precisa, inclusive, escutar todas as partes, para que a gente não cometa erros, principalmente a imprensa. A imprensa tem papel fundamental, ela está sempre informando o que está acontecendo. Mas a imprensa também já errou em outros casos. E eu vou trazer aqui dois grandes casos para vocês, para que vocês tenham em mente. Um é o caso da escola base e o outro é o caso das bruxas de Guaratuba. Passado-se o tempo, descobrimos que aquelas pessoas que foram colocadas na mídia como culpadas eram todas inocentes. por isso a importância do contraditório. E antes de passar a palavra para o coronel que está aqui, eu vou fazer uma pergunta para a doutora Alessandra e quero, vou pedir para ela explicar por que essa questão do contraditório é tão importante, doutora Alessandra. Olá, boa tarde a todos. Inicialmente, quero prestar minhas saudações, meus cumprimentos ao coronel Jairo. Carla, obrigada pelo convite. Sempre uma honra participar dos programas e uma honra aqui estrear no A Prova de Bala. Contraditório é um direito constitucional, Carla. Então, para toda acusação, a defesa tem o seu papel primordial. Então, não pode o Estado acusar o indivíduo de um crime sem lhe dar a oportunidade de se defender. Então, se um determinado indivíduo é lhe apontado o dedo, o senhor cometeu determinado crime e essa pessoa é inocente, ela tem o direito não só de negar a autoria como também de produzir prova. E a gente vê muito isso no processo penal que não acontece. Porque o Ministério Público, que é o titular da ação penal, ele simplesmente descreve a denúncia de forma, muitas vezes, sucinta e acusa determinada pessoa, como aqui no caso do Jairo Filho, é acusado de vários crimes. Munique é acusada também de alguns crimes, mas nós temos aí circunstâncias que não foram apreciadas. Então, a gente vê a defesa sendo cerceada. Num primeiro momento, a magistrada lá da vara do júri do Rio de Janeiro indefere produção de prova. Quer dizer, então, que quando o Ministério Público pede, o juiz dá. Quando é a defesa que pede a produção de prova ou, por exemplo, habilitar um assistente técnico, um perito no processo, por que é indeferido? Obrigado. Muito bom. Obrigado.